Oi gente, hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje é uma recita bem gostosa e bem diferente E a recita de hoje é fundi Então se você já gostou, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho E me segue lá no meu Instagram Então vamos começar Gente, a gente fez fundi tanto salgado quanto doce Então eu vou ensinar os dois aqui nesse vídeo Mas estou bem tranquilo de fazer Porque são bem fáceis E é muito bom, gente, sério, é muito bom Então vamos começar fazendo fundi salgado Que é nada mais muito de queijo Gente, então, pra começar a gente vai pôr numa panela O creme de leite, o requeijão e o alho E vai mexer até o requeijão se dissolver Lembrando que todas as quantidades dos ingredientes estão aqui na descrição do vídeo Então, gente, aí depois a gente vai começar a acrescentar os queijos Um de cada vez Primeiro a gente vai pôr o bambonzola E vai mexer até dissolver Depois é só pôr o moçarela e também mexer até dissolver E por último é só a gente colocar o queijo provolone e mexer até dissolver todo Depois que já estiver tudo bem homogêneo Aí já está pronto o seu fundi É só você colocar numa panela de fundi Ou se você tiver o seu pão de um potinho qualquer Mas a panela de fundi tem um lado bom Porque ela vai ficar esquentando embaixo Então ele vai ficar sempre lentinho e é muito bom Gente, o nosso fundi a gente comeu por várias coisas diferentes E eu vou falar pra vocês pra quem quiser ter alguma ideia A gente fez uns pãozinhos, umas pãozinhos assim Quadradinhas pequenininhas Que a gente comeu por fundi São o meu carne, frango, linguiça suína e ovo de padorno Essa é a tela muito bom E vocês podem fazer com outras coisas também diferentes Vocês vão vendo o que vocês gostam e o que vocês querem fazer E pra fazer o fundo de doce, que é o fundo de chocolate É bem fácil, a gente vai fazer uma ganache E eu já ensinei há muito, muito tempo aqui no canal como fazer ganache Eu vou deixar um dia aqui nos cards Mas, gente, o vídeo eu sou mais nova Tá sendo bem diferente Tá ensinando do mesmo jeito que eu faço hoje em dia E pra fazer a ganache é só a gente colocar uma quantidade de chocolate Pra ver a quantidade de creme de leite E dissolver até ficar homogêneo Pra comer com o fundo de doce, a gente comeu com... Tem menos coisas, mas tem várias outras coisas Pra fazer bastante fruta A gente comeu com morango, marshmallow e banana Mas então, gente, foi isso Se você gostou, curte, se inscreve no canal Me segue lá no Instagram E se inscreve nas próximas vezes E se inscreve no canal